Quero parabenizar o reitor Adilon por essa iniciativa. A iniciativa é que a história que está sendo contada para esse jovem universitário é essencial. Eu acho que a universidade ela tem que ter vida, tem que ter história e esses 50 anos de transformação de liberdade na cidade de Arapiraca se dá com a universidade. Eu tenho um genitor aqui que é o professor Romacy Teóf, que foi professor da universidade também logo no início, que vem construindo a liberdade do povo na cidade de Arapiraca desde os idos de 1950. Quando ele chegou aqui em 50 e pouco, Arapiraca tinha 300 alunos e ele veio como interventor para o Colégio Bom Conselho e como profissional da ciência jurídica como advogado e professor no início da universidade. Essa universidade que foi criada através da Lei Municipal 719 de 70 através do prefeito João Batista e o secretário Severino, onde o professor Romacy também participou naquele momento da criação do primeiro momento da fundação municipal. Depois de décadas, em 12 de janeiro de 1990, movimento feito por profissionais, estudantes, professores, foi o estado absorveu a universidade através da Lei 519 de 12 de janeiro. E isso fez com que a universidade fosse se consolidando. Nessa época, eu como professor, eu tenho mais de 30 anos como professor desta casa. Como você colocou, eu me afastei algumas vezes, porque eu fui deputado estadual há 12 anos, não posso comungar como professor e deputado. Fui deputado federal, fui vice-prefeito. Também fui secretário de administração de Arapiraca durante cinco anos e estou prefeito de Arapiraca com o maior orgulho representando a Universidade Estadual de Alagoas, que é feito por uma plena de professores não só das antigas, mas professores jovens, que através do seu conhecimento, vem trazendo tudo isso para a nossa juventude do interior do estado. E nos idos de 1900, eu entendi que a universidade precisava mudar seu perfil. Atrás tinha um prédio, esse prédio onde funciona hoje a reitoria era um prédio abandonado durante décadas. E, na época, tinha dois diretores da Fundação Educacional do Agreste, que era o professor Flaudízio e o professor Oliveira, e eles solicitaram. Eu era secretário de Educação do governador Divaldo Solagi e depois passei a ser secretário de Educação do governador Manuel Gomes de Barro. Você vai ver algumas fotos aí onde nós inauguramos o prédio. E, com recursos da Secretaria de Educação, nós fizemos esse prédio todinho para agregar a escola Costa Rêgua aí. E, ao mesmo tempo, ser utilizado pela universidade. Isso foi nos idos de 1990, por aí. E depois eu entendi que eu tinha que agregar valor para a universidade ela se consolidar, porque a gente tem uma dificuldade de captar recursos e orçamento para a universidade. Eu, como professor afastado, mas como deputado, consegui envolver, na época, aproximadamente 22 deputados. E aí passamos a interiorizar a universidade. Criamos diversos cursos na universidade e em diversas cidades, através de uma ação em votados estaduais. Então, criamos a universidade, que na época era a Fundação Educacional do Agreste, em São Miguel dos Campos, em União dos Palmares, em Palmeira dos Índios, em Santana do Ipanema, que na época tinha o ex-governador Geraldo Bulhões, mas tinha o irmão dele, Snaldo Bulhões, que é hoje o prefeito. E na cidade era apelar com fortalecimento. E fui procurar o professor Paulo Cruz, que é o mestre e doutor da universidade, para ampliar e criar diversos cursos para essas faculdades no interior do estado. Porque a interiorização da Fundação Educacional do Agreste deu a liberdade de um povo, porque os profissionais, os professores das prefeituras eram professores que não tinham graduação. E com essa interiorização, houve a graduação e a gente teria que interiorizar. E a gente tinha, e fui buscar o professor Paulo Cruz, onde ele, através de dois projetos, é preparado por ele, foi criado, tem placas aí com o nome dele, criado a Faculdade de Administração e a Faculdade de Ciências Contábeis. E também preparei um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia, recriando a Faculdade de Direito aí da universidade. Foi de autoria nossa esses projetos. E entendendo que, naquela época, o Conselho Estadual não é que autorizava a criação das faculdades. Precisava ir para o SESU, para a Secretaria de Ensino Superior. Toda vez que eu ia com o professor Flaudiz, ou com o professor Oliveira, para a gente criar um curso desse, era uma justificativa muito grande para a gente criar um curso na Fundação Educacional do Agreste. E o pessoal lá do Ministério queria saber onde era, o que era. E aí eu tive a ideia, na época, de preparar um projeto de lei. E esse projeto de lei, ele está aqui, nós temos uma cópia aqui, que depois eu vou passar para você. E a mensagem, projeto de lei, é na Assembleia Legislativa, onde o projeto de lei altera o nome de Fundação Educacional do Agreste para a Fundação Universidade Estadual de Alagoas. E com isso foi um facilitador, para quando a gente chegasse em Brasília, para criar diversos cursos, como tem aqui, de Ciências Contábeis, de Geografia, de História, de Letras, de Pedagogia, de Matemática, de Química, de Ciências Biológicas, em Palmeiras dos Índios, de Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras, Matemática, de Pedagogia, Química, em Santana de Ipanema, Ciências Biológicas, Ototecnia e Pedagogia, em União dos Palmares, Geografia e Letras, em São Miguel, Ciências Contábeis e Letras, em Maceió, em São Miguel dos Campos, e a Administração Pública, em Maceió. Isso tudo através, porque quando nós chegávamos no Ministério, a gente dizia que não era mais, que era criando os cursos, o professor Adilon tem ciência disso, criando o curso para a Universidade Estadual. A gente não mudou a razão jurídica, continuou a fundação, mas o projeto de lei aprovado pela Assembleia, com respaldo de todos os deputados, transformou a Fundação Educacional do Agreste em Fundação Universidade Estadual. Então, a gente já começou, através do nome de fantasia, criar a Universidade Estadual do interior de Alagoas. E, com isso, com o respaldo dos deputados dessas cidades de Palmeiras, de São Miguel, diversos deputados, agregou para a gente ter orçamento, capacidade financeira, e criar esses cursos e abrir o concurso para essas pessoas. Então, essa contribuição que a gente deu foi uma contribuição, para mim, gratificante, porque eu tinha, na pessoa do professor Maci, um verdadeiro desbravador da educação de Arapiraca, e eu não poderia, com a política, não fazer isso. Então, a política, para mim, foi uma maneira que eu tive de ajudar a Universidade Estadual de Alagoas. Como deputado estadual, nós criamos todos esses cursos, e, quando chegava na Secretaria de Ensino Superior, depois, quando eu chegava com o professor Flaudiz, depois com outros diretores, que, no caso, não eram ainda reitor, porque não era a universidade, que era uma fundação, a gente ficava mais fácil, porque a gente levava os projetos para a Secretaria de Ensino Superior, e lá no MEC, e dizia que era da Universidade Estadual de Alagoas. E isso facilitou a construção, que é importante os jovens professores que estão aí ter essa noção. Facilitou o processo da fixação do ensino superior no interior de Alagoas. E isso levou à liberdade. Se a gente tem a terra de zumbi, que é símbolo da liberdade no passado, a gente tem a liberdade que o professor Márcio sempre ensinou, como professor e como educador, que a liberdade do mundo contemporâneo se dá através do conhecimento. E a UNEAL, que hoje é a UNEAL, que era a Fundação Educacional do Agreste, depois Fundação Universidade Estadual, e depois transformada em universidade, agora nos idos desses 10, 15 anos para cá, e isso consolidou, porque o próprio Conselho Estadual de Educação, onde o professor Márcio Teófilo era membro do Conselho também Estadual de Educação, foi um facilitador para a criação de novos cursos com a nova legislação do ensino superior no Brasil. Não precisou mais as fundações estaduais e municipais se dirigir ao MEC para criar as faculdades ou os cursos de nível superior. Claro, na época, eu tive que fazer um projeto de lei que foi sancionado e aprovado pelo governador do Estado e aprovado pela Assembleia, criando a faculdade de Direito da cidade de Arábia Pirata. Então, para mim, é gratificante. Ser professor de uma universidade que traz a liberdade para o povo de Alagoas, ser filho de um professor que participou ativamente, ao lado do doutor Batista e do Sivrinho Leão, da criação dos idos de 1970, onde foram buscar esse exemplo na cidade de Mossoró, que tinha já um curso municipal lá, e a gente deu um primeiro passo nas décadas de 70. Nesses 50 anos é de evolução, de crescimento, de consolidação. Eu queria construir como secretário, fui procurado pelo professor, ou pelo seu Zé Livino, porque tinha um terreno que era para ser feito a universidade estadual ali no Lago da Perucaba, mas não tinha escritura, mas na época eu não tive o apoio integral para a gente poder fazer. O prefeito era o Luciano Barbosa, que foi professor da universidade, e a professora Delgette foi uma das vanguardas no processo da estadualização, e esse recurso, que a gente tinha 8, 10 milhões do Banco Mundial, foi direcionado para a cidade de União, o reitor já sabe da história, e esse recurso ficou lá. Existe um terreno hoje para se construir a universidade estadual lá daqui no Lago da Perucaba, e a partir daí a gente fez o crescimento. Então a universidade, ela hoje se estabeleceu no interior do estado, se consolidando com profissionais capazes, concursados, professores muitos antigos, praticamente tem poucos. Eu sou professor, estou afastado, porque estou como prefeito, mas toda vez que eu deixo o mandato, eu volto a lecionar na área de ciências contábeis, na área de direito, na área de administração, e com a minha vivência, eu tenho uma formação, sou formado em administração pública, que a administração antigamente tinha, administração pública e administração privada, de empresa, sou formado em direito pela Universidade Federal, e cursei até o terceiro, até o quinto período de psicologia no SESMAC, lecionei no Colégio Brandão Lima, lecionei no Colégio Bom Conselho, sou professor da universidade, fui 12 anos deputado estadual, fui 4 anos deputado federal, fui 5 anos secretário de administração, 4 anos vice-prefeito, hoje eu estou como prefeito de Arca, mas com dignidade representando vocês da universidade. Do mais humilde serviçal dessa universidade, ao reitor que vem nos ajudando bastante, o Adilon, e os outros reitores que passaram, e os outros diretores. Por isso que eu fui buscar nos idos da Fundação Educacional do Adresch, o professor Oliveira e o Flaudizio, que a gente não pode esquecer do esforço que eles fizeram, a gente brigava por recursos, por 20 mil, por 30 mil, para poder pagar a folha. Hoje a universidade tem uma estrutura mais tranquila de orçamento, quando eu fui secretário de articulação política, a própria equipe esteve comigo, onde a gente foi criar o plano de carga e salário, a gente encontrou um impacto muito forte. E eu coloquei que deixaria a secretaria de governo, o Teotônio Vilela, se por acaso o projeto de lei não fosse para a Assembleia, para criar o plano de carga e salário. Isso teve o sindicato acompanhando, o reitor Jário e a equipe, na época até o Renan e outros profissionais daí, estiveram comigo. Então, na verdade, é uma parte da minha vida que está dentro desta universidade, desde como meu pai, como formador e educador, e eu, independente de ser político, fazendo um trabalho voltado para a educação de Arapiraco. Só para você, para depois ficar aberto a qualquer indagação, eu fui o autor do projeto de democratização do ensino no Estado. Quando eu fiz o processo da criação da FUNESA, através de um projeto de lei, eu também, na época, fiz o projeto de lei que criou a eleição de diretores de escola na rede estadual e também a eleição dos conselhos interativos. É a mesma coisa que nós estamos fazendo na cidade de Arapiraca, dando autonomia às escolas da rede municipal aqui. Então, para mim, educação é a minha vida, é a minha vivência, e a Universidade Estadual, que foi Fundação Educacional do Agreste, que foi FUNESA, que foi, desde o passado, desde 1970 até agora, nesses 50 anos, foi a verdadeira transformação da sociedade. Arapiraca é o que é hoje, através dessa universidade. da Arapiraca é o que é hoje, mesmo com a criação da Universidade Federal, que eu tive uma participação direta quando eu fui deputado federal, mas entendo que a vanguarda da transformação do conhecimento em Arapiraca se dá através da Fundação Educacional do Agreste, depois da FUNESA, Fundação Universidade Estadual, e depois da transformação em Universidade Estadual de Alagoas, que tem à frente o reitor de Ló. Música 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 Música